Leituras não programadas às vezes fazem-me chegar a livros que eu tinha alguma curiosidade em ler, mas a intenção até nem era lê-los já, 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 é um dia, um dia. Foi o que aconteceu com este livro, o The Ghost Bride, da Yanji Shu. Eu não sei se estou a dizer bem o nome da autora que me deve ser. Eu fui procurar desta vez, porque a vi, mas mesmo assim não sei se está certo. O The Ghost Bride é um livro que, em parte, é histórico, em parte é fantasia, em parte é inspirado em tradições e crenças chinesas e foi um livro que me surpreendeu bastante, porque eu não tinha grandes expectativas, tinha apenas curiosidade. Eu já tinha visto este livro referido, não sei muito bem aonde, se calhar até foi no Monster She Wrote. Interessante. Tem algumas partes que, efetivamente, poderão ter alguns livros de horror, mas muito... Livros. E foi uma leitura que eu gostei bastante. Foi um livro que eu li em 24 horas, por acaso. Os meus desafios mensais do Farol. Agora, de Março, um deles era ler um livro em 24 horas. Não foi intencional, mas acabei por comprar esse. A personagem principal é a Lee Lang e a história passa-se na Malásia. O que eu, na altura, achei um bocadinho estranho. Malásia, no século XIX, eu desconheço completamente a história da Malásia. Da mesma maneira que como tenho poucos conhecimentos históricos sobre a China. Mas não sei porquê. Parece-me que isto iria ser um livro interessante. E por que não começar a conhecer algumas destas coisas através da ficção? E porquê que a China é relevante nesta história? Porque a Lee Lang é uma personagem de uma família chinesa. E uma coisa que eu achei extremamente interessante neste livro foi que nós percebemos que a Malásia, no século XIX, na época em que a história do livro se passa, tem várias... Não tem só o povo malayo, mas tem também muitos chineses que já tinham emigrado ou vindo para a Malásia. E quem domina, obviamente, são os ingleses. Porque o império... O império inglês andou para ele por todo lado. Enfim, essa não é a parte relevante, ou mais relevante, da história. Existe uma tradição uma tradição, não é bem uma tradição. Algo que acontecia na China, em particular em países... Em países... Que estupidez? Em regiões mais próximas do mar. Não sei o porquê da razão, nem sei se sabe, mas foi nestas zonas onde é que isso acontecia. Quando alguém morria sem se ter casado, às vezes arranjava-se um noivo para o morto. Basicamente, é isto. É estranho. Um pouco. Mas eu já tinha... Já tinha ouvido falar nisto. Portanto, foi uma das razões de eu querer ler este livro. A Lilang, então... A família dela está com... Encontra-se em alguma decadência, porque... Portanto, a vida já não é... Já chegaram a ter negócios, o pai dela chegou a ter negócios com algum sucesso, mas por variadas razões, que nós ao início até achamos que não têm nada a ver com a história que se está a passar, mas depois no final está tudo ligado. Está tudo ligado. Nós percebemos que... Esses negócios não vão bem, ele também retirou-se, o pai dela é um bocadinho mais intelectual do que propriamente que está ligado aos negócios. Por coisas que aconteceram a passar. A Lilang não tem uma educação tradicional. Ela tem uma espécie de ama que cuida dela desde criança. A mãe dela já morreu. Mas ela não tem uma educação tradicional porque ela não está ali em casa a abordar, a fazer as coisinhas das menitinhas que é suposto... Estas meninas, supostamente, de bem fazer. Ela sabe ler. Ela aprendeu algumas coisas com o pai e com a parte mais intelectual que o pai tinha. E as coisas estão mal, obviamente. É-lhes proposto por uma família mais rica que ao início nós também não percebemos qual é a relação que essa família tem com a família da Lilang. Depois, mais tarde, vamos também descobrir que essa relação entre as duas famílias também já existe há bastante tempo. relações comerciais e não só. E a proposta... O filho herdeiro morreu e eles agora querem arranjar-lhe uma noiva para ele não passar... para não estar sozinho a casar. Isto vai fazer com que a Lilang, no meio destas coisas todas, vai passar por algumas transformações e vai fazer com que ela acabe no mundo dos mortos. Também não vos quero explicar como é que isso acontece, mas uma das partes mais interessantes do livro é exatamente essa, o explorar de crenças chinesas e não só. Porque a autora vai beber inspirações a várias crenças chinesas e a várias religiões que existiam ali naquela zona. Lá está, esta é a parte que eu não sei explicar porque eu não conheço a parte histórica disso, apesar de haver no final do livro uma certa explicação de onde é que ela foi buscar o quê. Mas eu sei que estava muito bem feito, muito interessante. Não sei até que ponto é mesmo inspirado nas coisas, lá está, esta é a parte que eu desconheço. A personagem da Lilang, obviamente que começa como uma adolescente, um bocadinho naífe, aliás, ela é uma personagem muito naífe, porque para além de ela não ter tido uma educação convencional, foi uma educação muito protegida, muito em casa, muito... Obviamente que isso também é um bocadinho fruto da época, mas não só. Eu achei que o desenvolvimento da personagem dela é muito interessante. Achei que havia um bocadinho uma obsessão muito grande com o casar, mas lá está, estamos a falar do século XIX e a maior parte dos... Ai, a maior parte dos sítios ainda assim não era esse o objetivo das pessoas era casar e ter filhos. E, portanto, essa parte do tomando... Não vou criticar, mas é esse um dos propósitos da personagem, mas mesmo assim, ela foi aprendendo algumas coisas pelo caminho. Existe mesmo um crescimento muito grande da personagem da Leland e o facto dela... Ela descobrir a história da família dela, descobrir como é que ela se encontra naquela posição de ser... De crer em que ela seja a noiva fantasma do... Lá da outra criatura. Todas essas situações estão muito interessantes. A maneira como nos vai ser apresentado as várias... As várias histórias ou as várias... O enredo da história, aliás. Está muito interessante e eu gostei bastante de ler este livro. Recomendo a quem goste de fantasia com todos um bocadinho mais sombrios. As sombrios na medida em que se fala de morte, da vida para além da morte, de várias... De fantasmas, dos vários tipos de fantasmas, mas também honrar os antepassados e o que é que... O que é que isso é quando... Quando as pessoas não honram os antepassados, como é que a vida no além é... É muito, muito interessante. Gostei bastante de todas essas partes... Tudo aquilo que mistura um bocadinho de... Crenças, de antigas crenças ou crenças que as pessoas ainda têm com partes mais fantásticas e até com partes mais realistas, com a parte de caracterização da Malásia no século XIX. Para mim, acho que é sempre... Livros que conseguem, ou histórias que conseguem fazer esta mistura de uma maneira bem sucedida é sempre um bom sinal. e eu gostei bastante. Já tinha dito isto, mas repito, eu gostei bastante e recomendo a quem achar o livro interessante. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.